A gente está muito mal acostumado quando a gente pensa que o usuário mobile é o usuário dos últimos, dos aparelhos mais modernos. A gente tem um mundo completamente sem fronteiras aqui no mobile, quer dizer, cada vez, do mesmo lado, cada vez a tecnologia fica mais acessível para todo mundo. No momento que essa tecnologia e que o consumo de informação no celular fica mais acessível e cada vez mais pessoas acessam o celular, acho que o desafio é constante de entender todas essas pessoas e aproveitar todo o mercado que é inexplorado disso. A tecnologia sempre foi a solução e a criatividade vinha meio que por trás, não necessariamente você tinha uma ideia e depois você via exatamente o que você tinha que fazer. Acho que no mobile, o meu desafio aqui hoje, acho que acaba sendo um pouco o mesmo, de pegar a criatividade e aplicar em uma plataforma completamente diferente para conseguir fazer coisas novas. Então, tem um desafio bem grande aí para fazer coisas.